Coisas de Agora Apoio DJ Tecnologia em Eventos Coisas de Agora recebe Ricardo Dilcer, que é assessor técnico da Fiat, que vai contar para os nossos telespectadores, Ricardo As vantagens de se ter o novo Fiat Línea 2015, mudou para melhor o quê? Essa é a boa pergunta, né? Para que a gente mexe no automóvel? Se a gente olhar o mercado hoje, nós estamos falando de aproximadamente 15 concorrentes um segmento muito competitivo e de um consumidor muito exigente Então, a gente olhou para trás, vimos onde a gente podia melhorar, mas melhorar de uma forma consistente e, sobretudo, com preço competitivo Fizemos todo o interior do carro novamente um interior completamente novo e reformulado Mexemos na dianteira do carro e na traseira, pequenos detalhes, mas que suportaram um design muito mais robusto, com size impression muito maior, e mantivemos o que o carro tinha de bom mantivemos aquilo que os clientes elogiavam no carro A dirigibilidade, a segurança o conforto, o prazer e o bem-estar a bordo Então, nós pegamos os pontos que nós tínhamos fraqueza perante os concorrentes melhoramos bastante e, sobretudo, e isso é muito importante conseguimos manter um preço muito competitivo E manter uma posição interessante nesse segmento A Fiat é a sétima nesse segmento mas mantendo o sétimo lugar com possibilidade de ascender principalmente porque agora existem dois modelos com pacotes diferentes Eu gostaria que você desse mais detalhes dessa diferença dos dois modelos Exatamente Nós temos a versão de entrada a Essence, com câmbio manual de cinco marchas extremamente competitiva motor 1.8 16V Flex a partir de 55.850 O próximo passo seria a versão Absolute que já vem de fábrica com o câmbio automático Dualogic Nessa versão agora é o câmbio automatizado Dualogic Plus onde nós fizemos alguns acertos também buscando mais conforto na troca de marcha O carro ficou mais gostoso de andar Então a gente tem a versão de entrada Essence a partir de 55.850 Em seguida nós temos a versão Absolute Todos eles, lembrando já vem com ar-condicionado direção hidráulica freio ABS e também duplo airbag dianteiro Em termos de motorização houve alguma mudança em relação ao modelo anterior? O consumidor ganha alguma coisa na motorização ou essa é uma modificação futura? Nós mantivemos a mesma motorização de powertrain motor e câmbio mas nós mexemos nas suspensões nós mexemos nos batentes dos amortecedores na curva do amortecedor e também no coxim do motor para que todas essas imperfeições de solo não passassem para dentro do interior do carro Então hoje, além de ele estar com o interior reformulado mais bonito muito mais aconchegante nós temos também uma filtragem melhor de todas as características de nosso piso a buraqueira, etc. Então você se sente melhor hoje dentro do Línea 2015 Muito bem Fora isso a grande realidade nessa segunda década do século XXI é que o consumidor está muito interessado na eletrônica embarcada GPS MP3 O que o Línea 2015 oferece em termos eletrônicos? Vamos chamar assim Nós temos um pacote muito interessante com a Mopar A Mopar é uma empresa do grupo Fiat Chrysler dedicada para os carros Fiat exclusivamente para acessórios Então nós temos, por exemplo uma tela touchscreen como opcional Mopar no carro onde nós temos toda a conectividade possível de GPS conversar com o telefone televisão tudo isso a bordo Fora isso nós temos ainda mais 24 outros kits que vão desde rodas especiais até apêndices de carroceria e acabamento Então nós temos hoje muita conectividade no Línea Muito bem O Línea já está disponível para os doidos malucos por Fiat nas concessionárias ou é um lançamento futuro? É já? É já Para os amigos coisas de agora é já O carro já está chegando na concessionária daqui a uma semana Então em meados de abril agora nós estamos no início de abril em meados de abril toda a rede já está abastecida com o Línea 2015 Muito bem, Ricardo Nós vamos mostrar para os nossos telespectadores o vídeo release produzido pela Mattel Vídeo que conta detalhadamente tudo o que a gente não pode contar em uma entrevista e eu quero deixar a câmera do Coisas de Agora à sua disposição para a sua mensagem final para o louco por Fiat ou para aquele cara que está procurando melhorar o seu padrão de qualidade em termos de carro É Importante a gente lembrar no caso aqui do Línea 2015 nós praticamos uma política de preço muito competitiva ou seja nós temos um carro grande com porta-mala de 500 litros um carro com entre-eixos elevado com uma boa bitola é um carro que participa de um segmento de sedã de luxo para cima em termos de volume de espaço e que custa pouco mais de 55 mil reais lembrando que alguns competidores chegam a custar até 80 ou 90 mil então acho que esse é o grande apelo da Fiat ter um bom carro no segmento um carro muito completo um carro bonito um carro sobretudo confortável mas que tem um preço bem competitivo Muito bem quero agradecer muito o tempo concedido para o Coisas de Agora e vocês fiquem com o vídeo release que mostra em detalhes o novo Fiat Línea 2015 O Fiat Línea conhecido por suas qualidades de um sedã elegante requintado e confortável chega a linha 2015 com um novo design o modelo que sempre primou pelo alto nível de equipamentos passa a incorporar itens e tecnologias que vão destacá-lo ainda mais no mercado vendido nas versões Essência Absolute o visual tem linhas elegantes e sofisticadas os novos para-choques ganharam um novo elemento estético em V cromado que envolve a parte frontal e realça os faróis de nebrina aumentando a sensação de tamanho do modelo as novas grades frontais com barras horizontais cromadas dão ainda mais requinte a traseira está em harmonia com as modificações o para-choque traseiro ganhou um novo desenho e a tampa do porta-malas foi totalmente reformulada e incorpora o porta-placa ela também destaca a grafia Línea localizada no novo puxador cromado da tampa agregando mais luxo ao visual do carro a esportividade é reforçada com as novas rodas de aros 16 para a versão Essence e 17 para Absolute ambas com desenhos exclusivos caso o consumidor queira também pode equipar a versão de entrada com as rodas de maior diâmetro como opcional conforto e prazer de dirigir sempre foram prioridades para o Fiat Línea para 2015 o modelo sofreu profundas mudanças no seu habitáculo o interior está com conceitos mais modernos materiais exclusivos e requinte em cada detalhe independente da versão o painel frontal é inteiramente novo e chega com três opções de acabamento todas combinando com os painéis das portas e maçanetas com o novo desenho o console central reúne porta-objeto em formato de rede na lateral apoia braço com porta-objeto e saída do ar-condicionado para os ocupantes do banco traseiro além de porta-copos e tomada 12 volts o novo quadro de instrumentos tem serigrafia e iluminação exclusiva os comandos interno de vidros elétricos e ar-condicionado trazem iluminação branca favorecendo a visualização da instrumentação muitas são as novidades do Línea 2015 entre elas está o sistema Welcome Moving que faz com que toda vez que a chave de ignição seja acionada os ponteiros marcadores realizem um movimento que checa se todos estão funcionando adequadamente e também dá uma saudação ao motorista o novo sistema de áudio que vem integrado ao painel tem design mais moderno e funcional entre as novidades a interação do Blue & Me apresentando as informações de mídia no display melhoria na qualidade do amplificador de áudio do rádio permitindo um ganho de potência com menor distorção e sonorização dedicada que otimiza o sistema de áudio do veículo entre as muitas tecnologias disponíveis no Línea 2015 estão sinalização de frenagem de emergência ESS que alerta por meio de um acionamento intermitente das luzes indicadoras de direção a frenagem brusca regulagem elétrica dos faróis sensor de estacionamento com visualizador gráfico no quadro de instrumentos line change que auxilia na visualização do veículo na troca de faixas travamento centralizado das portas entre outros itens sob o capô no novo Fiat Línea está o já conhecido motor bicombustível 1.8 16 válvulas da família e-torque que concilia desempenho economia baixos níveis de emissões e ruídos a versão Absolut é equipada de série com câmbio Dual Logic Plus mais alavanca de seleção as marchas tipo borboleta no volante o mesmo sistema pode ser incorporado na versão Essence como opcional com todas essas novidades o Línea 2015 chega nas concessionárias da Fiat em seis tonalidades garantia de três anos sem limite de quilometragem e assistência 24 horas com o Fiat Coisas de Agora Apoio DJ Tecnologia em Eventos